Ronaldinho Pressão Bora lançar porra assim, menino Isso aqui é Ronaldinho Pressão Avisa que eu cheguei Ronaldinho Pressão Ei, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando o meu carro pra sujar pra te pegar E abri o porta-mala daquele mesmo bar Bota a porra furando é dos pra lá e dos pra cá Olha aqui, ei, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando o meu carro pra sujar pra te pegar E abri o porta-mala daquele mesmo bar Bota a porra furando é dos pra lá e dos pra cá É no meio, gobola, que a gente fica louco e dá virose até mais hora No meio, gobola, é no meio, gobola Bota a porra furando é dos pra lá e dos pra cá No meio, gobola, é no meio, gobola Que a gente fica louco e dá virose até mais hora No meio, gobola, é no meio, gobola Bota a porra furando e no escurinho nós amora No meio, gobola, é no meio, gobola Ei, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando o meu carro pra sujar pra te pegar E abri o porta-mala daquele mesmo bar Bota a porra furando é dos pra lá e dos pra cá Olha aqui, ei, gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando o meu carro pra sujar pra te pegar E abri o porta-mala daquele mesmo bar Bota a porra furando é dos pra lá e dos pra cá É no meio, gobola, é no meio, gobola Que a gente fica louco e dá virose até mais hora No meio, gobola, é no meio, gobola Bota a porra furando e no escurinho nós amora No meio, gobola, é no meio, gobola Que a gente fica louco e dá virose até mais hora No meio, gobola, é no meio, gobola Bota a porra furando e no escurinho nós amora No meu Gopola, dentro do meu Gopola Ninguém paga as minhas contas, hoje eu quero é pó rosado Hoje eu vou amanhecer um dia pra galega pra beijar, beijar, beijar Quem bebe falando meu nome, carabia pra mim é fome Hoje eu vou dar virose, sem penhora pra chegar E a galegona da Rai Lux, bancando tudo, eu tô no curso Garçom desse um absoluto, que hoje eu luxo, que hoje eu luxo E a galegona da Rai Lux, bancando tudo, eu tô no curso Garçom desse um absoluto, que hoje eu luxo, que hoje eu luxo Ninguém paga as minhas contas, hoje eu quero é pó rosado E hoje eu vou amanhecer um dia pra galega pra beijar, beijar, beijar Quem bebe falando meu nome, carabia pra mim é fome Hoje eu vou dar virose, sem penhora pra chegar E a galegona da Rai Lux, bancando tudo, eu tô no curso Garçom desse um absoluto, que hoje eu luxo, que hoje eu luxo E a galegona da Rai Lux, bancando tudo, eu tô no curso Garçom desse um absoluto, que hoje eu luxo, que hoje eu luxo Pode chamar na pressão Bancando tudo, eu tô no curso Bora nosso sapizeiro, menino Tô morando em Nova York, deixei o norte e fui trabalhar Mas eu sei falar inglês, e só português, e ruim pra danar Encontrei uma americana, que me deu uma cama, só pra me ajudar No arzinho, no fundo da casa, e mais três da noite, ela tava lá vazio Ela diz, pode imobir, pode imobir, I love, amor Ela diz, pode imobir, pode imobir, I love, amor Bora chamar assim Bora meu parceiro, francisquinho, da oficina, roxando, gala de Conceição Bora Zé do Santo, dois bancados, é o chão, bichão Tô morando em Nova York, e descei o norte e fui trabalhar Mas não sei falar inglês, só português, e ruim pra danar Encontrei uma americana, que me deu uma cama, só pra me ajudar No guardinho, no fundo da casa, e mais três da noite, ela tava lá Ela diz, pode imobir, pode imobir, I love, amor Ela diz, pode imobir, pode imobir, I love, amor Ela diz, pode imobir, pode imobir, I love, amor Ela diz, pode imobir, pode imobir, I love, amor Chama! Agora eu patroçar pro Caio Barroceiro, galera, pode ir na fruta assim Ronaldinho Pressão Bora chamar no piseiro assim É Ronaldinho Pressão Bora meu parceiro Monteiro Salão do Cascabel É ele, Conceição Rochão Vem assim Eu chamei a novinha pra dançar piseiramente o paredão O povo tá querendo, chama na catraca Bota no talento, essa novinha é malvada e vem fazer o movimento Eu chamei a novinha pra dançar piseiramente o paredão O povo tá querendo, chama na catraca Bota no talento, essa novinha é malvada e vem fazer o movimento E tra, 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 e bunda pra lá E bunda pra cá, olha aqui Tra, 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 tô ficando pirado Vendo ela rebolar, olha aqui Tra, 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 bunda pra lá E bunda pra cá, olha aqui Tra, 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 tô ficando pirado Vendo ela rebolar Eu chamei a novinha pra dançar piseiramente o paredão O povo tá querendo, chama na catraca Bota no talento, essa novinha é malvada e vem fazer o movimento Eu chamei a novinha pra dançar piseiramente o paredão O povo tá querendo, chama na catraca Bota no talento, essa novinha é malvada e vem fazer o movimento E tra, 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 bunda pra lá E bunda pra cá, olha aqui Tra, 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 tô ficando pirado Vendo ela rebolar, olha aqui Tra, 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 bunda pra lá E bunda pra cá, olha aqui Tra, 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 tô ficando pirado Vendo ela rebolar Chama a bagunça assim Ronaldinho pressão Ronaldinho pressão Bora dançar piseiramente o paredão Se é Ronaldinho pressão, chama-se Ia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conheça essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de imusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha E agora tem carro de luxo e um celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifã Viaja um mês pra Paris e o outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifã Vai cantar comigo meu parceiro, o Marcinho da Rocha Chega pra cá meu garoto Olha menino, segura aí Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de musão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que? Essa novinha, agora tem carro de luz e o celular da maçã Essa novinha tem olimpá Viaja um mês pra país, o outro pra Amistadã Essa novinha tem olimpá Ronaldinho Pressão Chamei uma nega pra dançar Vem balançando, bota pra gerar E o pão rosinho tava bom demais A chama na pressão a gente chama no piseiro Cheguei numa chamei uma nega pra dançar Vem balançando, bota pra gerar E o pão rosinho tava bom demais A chama na pressão a gente chama no piseiro A chama na pressão a gente chama no piseiro A chama na pressão a gente chama no piseiro Cheguei no barro de uma nega pra dançar E balançando bota pra gerar E o porrozinho tava bom demais Nós chamando a pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no bar, chamando a nega pra dançar E balançando bota pra gerar E o porrozinho tava bom demais Nós chamando a pressão, a gente chama no piseiro Paraparapapá 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 Nós chamando a pressão, a gente chama no piseiro Paraparapapá Nós chamando a pressão, a gente chama no piseiro Paraparapapá Nós chamando a pressão, a gente chama no piseiro Bora meu patrão, Rafael, assim Bora vermelha cabulosa No piseiro carregado inteiro, bichão Ronaldinho, pressão Chegou uma mensagem embora ali no barzinho Pensei Casei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Tomou uma gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho beijou Enquanto eu acordei lá se foi meu amor Com o boy da Rai Lux que a gata se mandou Em um espetinho dela terminou Com o boy da Rai Lux que a gata se mandou Doeu aqui no peito rumo do motor Com o boy da Rai Lux que a gata se mandou Em um espetinho dela terminou Com o boy da Rai Lux que a gata se mandou Doeu aqui no peito rumo do motor Tava tão feliz a gente dançou Tomando a gelada ela me beijou Mas me embriaguei meu olho fechou E quando eu acordei lá se foi meu amor Com o boy da Rai Lux a gata se mandou Tem um espetinho dela terminou Com o boy da Rai Lux que a gata se mandou Doeu aqui no peito rumo do motor Com o boy da Rai Lux a gata se mandou Tem um espetinho dela terminou Com o boy da Rai Lux que a gata se mandou Doeu aqui no peito rumo do motor RONALDINHO PRESSÃO Tá tudo combinado e ela vai saber Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela relaxa coração Eu tô aqui É só ligar pra mim bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama Eu vou Eu vou Eu vou correndo a gente dar o meu amor E eu vou correndo a gente dar o meu amor Me chama, me chama E eu vou Eu vou correndo a gente dar o meu amor Eu vou correndo a editar o meu amor Tá tudo combinado e ela vai saber Se ele vacilar, eu caio pra dentro Fico na espera, na situação Já falei pra ela, relaxa coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo a editar o meu amor Eu vou correndo a editar o meu amor Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo a editar o meu amor Eu vou correndo a editar o meu amor Vem se apaixonar, ora sim Ora sim, apaixonar Ronaldinho Pressão Bora se apaixonando assim Mandei dor com saudade, já me arrependi Tentei apagar, mas paguei só pra mim Tava no grau até sair da hora E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, já faz tempo o óbvio Chegou o áudio Nem quando andei E avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei feliz assim O áudio que dizia, então volta pra mim Ela tá gravando e desgavando Já faz tempo o óbvio Chegou o áudio Nem quando andei E avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei feliz assim Por um óbvio que dizia, então volta pra mim Nem quando andei E avião pela primeira vez Tremia assim Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei feliz assim Por um óbvio que dizia, então volta pra mim Isso é Ronaldinho Pressão Por um óbvio que dizia, então volta pra mim Meu papai Isso é Ronaldinho Pressão Chama Isso, isso, o que eu gosto de fazer É o que me dá prazer Vem beber, vem beber E tudo que eu faço e penso Não vejo a hora de estar com você Quando eu tô do seu lado Tudo isso muda, fica diferente Seu gosto de quero mais É muito gostoso Mexe com minha mente Eu já dizia meu papai Que cachaça e rapariga De beber, é beber mais Eu já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro É bom demais Eu já dizia meu papai Que cachaça e rapariga De beber, é beber mais Eu já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro É bom demais Eu já dizia meu papai que cachaça e rapariga de beber não é beber mais Eu já dizia meu papai que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais Eu já dizia meu papai que cachaça e rapariga de beber não é beber mais Eu já dizia meu papai que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais Ronaldinho Pressão Eu vou te levar para dançar meu forró Levanta a poeira, safoneira, rocha o nó Eu vou te levar para dançar meu forró Levanta a poeira, safoneira, rocha o nó Hoje vou dar viró, te vou namorar Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar viró, te vou namorar Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem joga pro vaqueiro na revoadinha Vem na macetada que eu vou na gachadinha Joga pro vaqueiro na revoadinha Vem na macetada que eu vou na gachadinha Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Vem dançar com ladinho pra lá e pra cá Eu vou te levar para dançar meu forró, levanta a poeira, safoneira, rocha o nó Hoje vou dar virote, vou namorar, é dança coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar, é dança coladinho pra lá e pra cá Vem joga pro vaqueiro na reboadinha Vem na macetada que eu vou na agachadinha Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, se gostar da conquista Ah, me diz como é que eu fico nesta casa Com um sorriso e um cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola dois pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, me diz como é que eu fico nesta casa Com um sorriso e um cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola dois pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Que você sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, se gosta da conquista Ah, me diz como é que eu fico nesta casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco A fala não foi nesse erro gostoso Ah, me diz como é que eu fico nesta casa Com um sorriso e um cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Esse erro gostoso Ah, me diz como é que eu fico nesta casa Ah, me diz como é que eu fico nesta casa Com um sorriso e um cheiro no rosto Bora dançar sucesso Bora raio do peteiro assim Chegou final de semana Eu vou botar pra adorar Eu não quero nem saber Eu tô a fim de dançar Chegou final de semana Eu vou botar pra adorar Eu não quero nem saber Eu tô a fim de dançar Eu danço com minha galera Eu vou cair e levantar Se tem cachaça eu bebo Até o dia clarear Eu danço com minha galera Eu vou cair e levantar Se tem cachaça eu bebo Até o dia clarear Ronaldinho Pressão Chegou final de semana Eu vou botar pra adorar Eu não quero nem saber Eu tô a fim de dançar Chegou final de semana Eu vou botar pra adorar Eu não quero nem saber Eu tô a fim de dançar Eu danço com minha galera Eu vou cair e levantar Se tem cachaça eu bebo Até o dia clarear Eu danço com minha galera Eu vou cair e levantar Se tem cachaça eu bebo Até o dia clarear Bora meu patrão Rick CD Bora paredão do pote assim Bora mais sucesso assim Ronaldinho Pressão Pra dar a cachaça dançar Ronaldinho Pressão Bora meu parceiro Monteiro Barbearia Jô Casabel Conheci o americano lá na vaqueja Ela falava pra mim e não entendia nada Da minha cabeça Ela só queria corrosa Tomei uma, tomei duas Eu chamei pra dançar Ela dizia Ela dizia We burn it up We might as well be lovers on the sun We might as well be lovers on the sun We might as well be lovers on the shore We might as well be lovers on the shore Na minha cabeça ela só queria esporrosar Não dei outro tom nenhuma, chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia Vai, americana! We might as well be lovers on the shore We might as well be lovers on the shore We might as well be lovers on the shore We might as well be lovers on the shore We might as well be lovers on the shore S. Bernardo Ferreira falando de amor Não foi só um beijo na boca, pra mim não foi Eu mais uma vez me enganei Você com seu olhar me desmontou Depois de tudo, tudo que eu passei O coração mais uma vez se apaixonou Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Mas eu quero te dizer que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa É esse Beleza! Chega o teu ruino aí! Chama que é vizê Alô, negro de Brasília Alô, charul, número de Brasília E os empresários moram E garanhão, cheguei junto no salão Pra vender um cervejão Mulherana fica louca, vai descendo até o chão Tô numa bebedeira, que eu não vivo só Chama a mulherana, não bebe roçar o nó Chega junto mulherana, quero ver esse simbó Tô numa bebedeira, e caçaça com a escó Arrocha a escó, arrocha a escó Tô numa bebedeira, e caçaça com a escó Arrocha a escó, arrocha a escó Tô numa bebedeira, e caçaça com a escó Agora tome a compositor, segura! Alô, índio de braço É ao vivo, é? Isso é for a mídia E ela diz que é safada, ela diz que é solteira Alvinha gostosinha, vem lançar a noite inteira Botar a bolsinha pra frente, empinando o rabidão Senta, Alvinha, vem fazendo a flexão E diz que é safada, e diz que é solteira Alvinha, safadinha, vem lançar a noite inteira Botar a bolsinha pra frente, e desce até o chão Empina o rabidão, e passa a flexão Senta, senta, senta Senta, senta, senta Alvinha gostosinha, quero ver se tu aguenta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Alvinha gostosinha, quero ver se tu aguenta Bora sacudir, menino Essa daqui é do Tik Tok Papai, esse é o leite de coco, menino Pegação, pegada do momento Alô Francisco, promotos Chama-se, vem E só no leite de coco Minha marreca Vou no leite de coco, a lenca empira Vou no leite de coco, com meu tatu Vou no leite de coco, meu riado Vou no leite de coco, minha galinha Vou no leite de coco, minha coruja Vou no leite de coco, meu moçom Vou no leite de coco, até um bom tal Eu falei, Marcelo, pegadão pra galera Se é mais um sucesso do Bãozinho, tá estourado Mano, eu sou o Teclas É Pins Head Estúdio B7, meu parceiro Milson Gravando com validade Olha, não tem coisa melhor Que correr em vaquejada Saltar o boi na pista Morena na arquibancada Dizendo, vai negão Desce que esse boi é teu Se tu valeu O boi, o prêmio aqui é todo seu Não tem coisa melhor Que correr em vaquejada Saltar o boi na pista Morena na arquibancada Dizendo, vai negão Não desce que esse boi é teu Se tu valeu O boi, o prêmio aqui é todo seu Chama Chapman Zé Marcelo, pegadão pra galera É pra tocar nos paredões E pro meu Olha, não tem coisa melhor Que correr em vaquejada É mais um sucesso Do Anderson Tecas Olha a pressão É, vamos assim, menino É pro cabalachar daquele jeito São Vamos lá, vamos É papai Toma Ei Meu parceiro Milson Estúdio B7 Gravando com qualidade É pressão Eu falei Marcelo, pegadão Tchau Tchau Ei, cê estou Hoje é bagaceira Eu vou pra putaria Vou zoar a noite inteira É cachaça, araguela e rapariga Eu sempre fui assim Um cabra, velho e mantelado Ei, cê estou Hoje é bagaceira Eu vou pra putaria Vou zoar a noite inteira É cachaça, araguela e rapariga Eu sempre fui assim Um cabra Sucesso Sucesso do Nel Mix Pode mudar os palidões Essa é a novela Segu inрон A Maria não dança Juliana não dança A Raimu não dança Sonho por mole O quantista dança Laranete dança Todo mundo dança Sonho por mole Dança, dança Que vez um canto de bancos Dança, dança Que vez um canto de sacdade Dança, que vez um canto de bancos Magatinha só no corpo mole Dança, dança Que vez um canto de bancos Dança, dança Que vez um canto de bancos Todo mundo só no corpo maulinho Só no corpo maulinho Só no corpo maulinho Todo mundo só no corpo maulinho Só no corpo maulinho Só no corpo maulinho Só no corpo maulinho O que você saiu? Uau! Saquei a flor, Rondelinho Sucesso no Léo Mente aí Vem que vem Vem dançar o meu forró Vem curtir o meu forró Vamos arrochar o nó Hoje a noite eu tô aqui doido Vem dançar o meu forró Vem curtir o meu forró Vamos arrochar o nó Hoje a noite eu tô aqui doido Do ponto que eu tô aqui doido Pra fazer amor, doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Hoje a noite eu tô Doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Hoje a noite Tirei mais no escurinho E mostrar o trepa trepa E só no trepa 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 E só no trepa 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 Sucesso menino O altar não sei o que fazer E chama a galera pra gente beber A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer se ela me deixou Se ela logo meu cavar na vaquejada começou A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer se ela me deixou Desce mais uma gelada com o piselo começou Cê delirio, bebê Cê delirio Eita coração que vem de sua fã Essa é o meu patrão nesse compositor Valeu, garoto E o patrão Jailson, Jailson Pegação Galera de Corota Uma E é mentira que eu te traí Pois é Mas você não acreditou em mim Deixou de lado o meu coração Foi embora E eu fiquei na solidão E hoje quer voltar Tá implorando o meu perdão Agora sou em outra Não dá certo não Sucesso Sucesso, acesso do meu patrão nesse compositor Vem! E deixa começar O nosso relacionamento É só uma paz ruim E é questão de tempo E mais desistir em terminar Estou sofrendo Estou sofrendo Mas um dia vai passar A dor do amor vai acabar E aí quem vai chorar não é mais eu Se tem alguém aqui Que vai chorar Hoje é você E agora chora Chora, chora, chora Querendo voltar E está arrependida E diz que vai mudar Chora, chora E pedido pra voltar Saiu da minha vida E hoje quer voltar Chora, chora Querendo voltar Sempre que te vejo Começo a pensar Nos momentos bons Que não podem acabar Fico a vida inteira Tentando te esquecer Pois pra mim viver Só depende de você Agora você diz que não Machuca meu coração Só pensa em você Não pensa em mim A distância é o que maltrata Esse amor é o que me mata Pois um grande amor Não acaba assim Agora você diz que não Machuca meu coração Só pensa em você Não pensa em mim A distância é o que maltrata Esse amor é o que me mata Pois um grande amor Não acaba assim Vamos lá mostrar De seus nobres Gravando seu segundo CD Ao vivo Simbora Se é lamba que é tudo Baila prazer, baila Se malar surgir Deixe ele curtir Dança e com respeito Mas dança de dois a dois Simbora no pé, pode rebolar Simbora, meu povo A simplicidade do forró pra você é o vivo E dança assim Não me leva para o mal Dança aqui lá, eu também Estou no alto astral Dance aqui a lambadinha Dos nobres, fechei com os nobres Fechei com os nobres Dance aqui a lambadinha Dos nobres, fechei com os nobres Fechei com os nobres Uma doada O que você fez não tem perdão Dizia que eu era sua princesa Eu era toda sua riqueza Tudo foi ilusão Eu gostava quando você me abraçava Me sentia tão segura Eu gostava quando você me beijava Não resistia tantas loucuras Você me deixou E foi embora E não me falou o que iria O meu coração Ainda chora E continuamos do clima de lampada pra você Os pobres Eu fui um baile lá na casa de Simão Todos estavam dançando Sem haver preocupação Gritou Maria bem no meio do salão Para a festa, para tudo Que morreu, mano, é João Chegamos lá Ele só tinha desmanhado E o velho apavorado Da mulher gritava assim Toco pra ele, ei Toco pra ele, ei Toco pra ele, mulher Pra ele cheirar Toco pra ele, ei Toco pra ele, ei Toco pra ele, mulher Pra ele cheirar É isso aí Todo mundo lambardeando com o porrozão Os nobres ao vivo pra galera Ti, 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 dei Ti, 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 dei Ti, 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 dei Ti, 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 dei Essa é a forrada ali, chamaram-se Aumento o sono, o paredão, que é novinha, que é revoada De golp um bim na mão, descendo rebola, sacada O gelino se baga firme, é pó, se costurado Com feito o nervo, pate só botada, desabada Aumento o sono, o paredão, que é novinha, que é revoada De golp um bim na mão, descendo rebola, sacada O gelino se baga firme, é pó, se costurado Com feito o nervo, pate só botada O que é rejeito, fira de focar, não vinha, tá louco a chapada Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Que prazer cantar com você, Elane Lima! Prazer todo meu, Bernardo Ferreira! Tamo junto! Eu não vou pedir desculpa Porque não foi eu quem errou E não é a minha culpa Foi você que me enganou Você pisou na... Mãe, eu saí cedo de casa Te deixando preocupada Não te dei explicação Mãe, fui conhecer o mundo lá fora Ele foi a minha escola Eu convivi com a solidão Me fez falta Quando a senhora ia Pertinho na mercearia Comprar o pão... Isso é Bernardo Ferreira Se é uma brincadeira Se é uma brincadeira Pare agora Mãe, eu saí cedo de casa E 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 eu saí cedo de casa Me apaixonei Eu saí cedo de casa E eu saí cedo de casa E eu saí cedo de casa E eu saí cedo de casa O quanto gosto de você Por favor, não a deixa O quanto você me deixou Não pude nem segurar meu coração Não suportou tanta dor Pediu pra recomeçar o nosso amor Mas você não quis assim Disse outra vez é o fim Você nunca soube amar Esse é o seu defeito Vem amor, me dê a mão Vem salvar meu coração Arrancar a solidão Que está dentro do peito Mas você não quis assim Disse outra vez é o fim Você nunca soube amar Esse é o seu defeito Vem amor, me dê a mão Vem salvar meu coração Arrancar a solidão Não insiste, eu não te amo mais Não insiste, eu não te quero mais Não tem jeito de mulher Pode fazer o que quiser Não insiste, eu não te quero mais Você insiste, mas é tarde demais Não insiste, procura outro rapaz Não te dou mais atenção Estou coberto de razão Não insiste, eu não te quero mais Você desiste, não tenho tempo mais Pra ouvir palavras Estou coberto de razão Estou coberto de razão Estou coberto de razão Tem que ser minha mulher Tem que ser minha mulher Só você me satisfaz Primeiro e sempre vai estar Não há nada nesse mundo Que eu possa te trocar Você mora em meu coração Bruta Nativa O que fez assim dessa maneira Você só fez besteira Ver tanto sair de mim Sabendo que é onde vai ser amada Não vai encontrar outro que te ame tanto assim Pra que fingir que não tem nada a ver Eu conheço você e está sofrendo como eu Não brinquei com os nossos corações Diga que me ama e que não faz mais o que fez Vou compreender toda a angústia que passou Sei o quanto dói essa distância Quero ouvir sua voz Está no seu olhar Está no seu falar Quando passar por mim Mudo jeito de andar Só cego que não vê Não vê que você Se apaixonou Também me liguei Em tão alto te falei Com muito amor Vem menina Vem menina Vem Que eu tô que tô Vem menina Vem menina Vem É amor É amor Que estou sentindo É você É você Meu paraíso Sem amor Sem amor Eu não resisto Sem você Sem você É impossível Ai amor Como eu te quero Como eu te quero Ai amor Como eu te quero Como eu te quero Eu tô muito louco pra te ver Não suporto mais te esperar A saudade A saudade é tanta de você Não deixe o meu coração parar Pra que me fazer sofrer tanto assim Se tudo que eu quero é te amar Quero o teu corpo Quero o teu corpo só pra mim Meu amor Meu amor Vem me dar um beijo Vem me dar Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Vem me dar Vem me dar Se esse ano Tudo é tão lindo É uma festa É uma festa No coração Se dois se amam Tudo é tão lindo É uma festa No coração Sempre te amei Como eu te amo Te amo Te amo Sempre te amei Como eu te amo Te amo Te amo Quem ama Tem prazer E sonha Sucesso novo pra galera Curtir, papai E aí Esse é pra tocar nos paridões Ó a pressão aí E hoje eu tô a de solteiro Fico louco Eu fico bem Não quero nem saber Eu quero é parriar Parriar Esposa tá me ligando Eu no pinceiro Dançando Mentindo pra ela Não me procurar Peraí Vê se não solta Eu já tô aqui na rua Quinze minutinhos E eu chego já Vem Olha a mulher Se preocupa não Bora mais uma Em nome de Tom Paulo Riga Produções Sucesso de autoria No escritório Paulo Riga Não podem copiar esta obra Vem comigo E por que me deixou Meu amor Você me deixou sozinho Me abandonou Você me disse não Quando eu queria um sim Você machucou Machucou meu coração Eu não quero nem saber Se agora eu vou sofrer Vou sair para beber Eu não quero nem saber Você me disse não Bora menina Mais um em nome de Tom Paulo Produções Paulo Riga Essa é a mais nova Dancinha do Tik Tok Vem É PROG É PROG A galera vai dançar Na dancinha do Tik Tok É PROG É PROG É PROG E a galera vai dançar Na dancinha do Tik Tok Joga pra lá Joga pra cá Joga pra qualquer lado Só não pode é parar, joga pro lado, joga pro outro Pode ser colado, mas pode ser solto Joga pra lá, joga pra cá, joga pra qualquer lado Só não pode é parar, joga pro lado, joga pro outro Pode ser colado, mas pode ser solto É prog, 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 é prog, é prog, prog A galera dançando a dancinha do Tik Tok É prog, 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 é prog, prog, prog A galera dançando a dancinha do Tik Tok Hoje eu vou sair bebê e raparigar Eu quero me divertir sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente, curtir mais tarde Cachaça, paredão, piseiro e mulher Bora mais uma da fábrica R Café, o cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Oi, isso é Involente Portada de divulgação, divulgando que é sucesso Tamo junto Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sai da noite Chama no piseiro Alô meu brother, Chiquinho C3 Obrigado pelo presente, parceiro Chama! Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ Hoje vai ter esse volante Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Chama que é Jossilva Sou dos paredões E essa é nós, hein? R Café Jossilva Chama! Essa sexta-feira tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Essa sexta-feira tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é Hoje é dia de virar litro De pegar várias ganadas Um piseiro e um pitu Hoje eu não troco por nada Paredão batendo forte Vida boa é uma dessa Sextou no piseiro Arrubiado de perversa Quica loirinha Quica moreno O piseiro começou E hoje eu quero um esquema Quica loirinha Quica moreno O piseiro começou E hoje eu quero um esquema Tchau, tchau! Tchau, tchau! O piseiro WHATEF A 6ma Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.